Em Formiga, a polícia militar prendeu um homem de 24 anos, apontado como o chefe do tráfico de drogas em Contagem e Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito foi encontrado numa mansão de luxo, em um condomínio na zona rural da cidade Formiga, próximo à Ponte Vila. Bem, de acordo com a polícia, o homem tem uma extensa ficha criminal. São dois homicídios, crimes contra o patrimônio, ameaça e lesão corporal. Outros dois homens, apontados como comparsas do chefe do tráfico, também foram presos na mesma casa.